A baleia comum é a segunda maior baleia existente, podendo atingir os 23 metros de comprimento, sendo as fêmeas ligeiramente maiores do que os machos. Podem viver entre os 80 e os 90 anos. Em mergulho, sustêm a respiração até 25 minutos. Apresenta uma coloração esbranquiçada no ventre e cinzenta escura ou preta no dorso e laterais. Alimenta-se maioritariamente de krill e cardumes de pequenos peixes, filtrando-os com a ajuda das suas barbas, compostas por keratina. É conhecida pela velocidade de natação que atinge, nadando em médias de 9 a 15 km por hora, podendo atingir velocidades até 37 km por hora durante breves períodos. Tem uma distribuição global, sendo avistada sozinha ou em pequenos grupos de 2 a 7 indivíduos, podendo formar agregações com até 100 indivíduos em zonas de alimentação. Nas saídas diárias da Bolhas Tours é possível encontrarmos com esta baleia magnífica durante a época de verão. Venha conhecermos no nosso centro, situado no porto de abrigo de Sesimbra. Esperamos por si!